Leon Paine, foto Clayton Felizardo, Brasil News, cercado de fãs e seguranças, Leon Paine chegou em solo brasileiro na manhã desta terça-feira, 5, em São Paulo. O cantor que fazia parte do grupo britânico Undirection, veio ao Brasil para cumprir agenda profissional. Ele e Anitta se apresentaram juntos no sábado, 2, em uma premiação no México. Nas redes sociais, a fãqueira escreveu que, ele vai fazer TV, de tudo um pouco no Brasil. A primeira vez em que Leon esteve no Brasil foi em 2014, quando o Undirection se apresentou para mais de 40 mil pessoas no Parque dos Atletas, no Rio. Leia mais Harry Styles, Estão Direction, leva fãs ao delírio em show em São Paulo. Leon Paine, foto Clayton Felizardo, Brasil News, 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 Leon Paine, foto Clayton.